A bursite trocantérica ou do quadril é uma inflamação da bursa, tecido sinovial localizado na porção lateral do quadril. A inflamação resulta em dor na face lateral da coxa, muitas vezes com irradiação para a nádega e o joelho. A patologia sumete mais mulheres que homens e pode ser causada por vários fatores. A bursite trocantérica sumete mais as mulheres por causa das alterações hormonais. A partir da menopausa, elas ficam ainda mais propensas à patologia. Embora quanto maior a idade, maior a predisposição, a doença também pode acontecer em qualquer idade e por fatores diversos como traumas, cirurgias e até por ficar períodos prolongados na mesma posição. Outras causas. Contusão ocasionada por queda sobre o quadril. Pressão prolongada por deitar sobre o quadril ou permanecer longos períodos na mesma posição. Atividades físicas com sobrecarga. Doenças como gota, psoríase, artrite reumatoide, patologias da tireoide, fibromialgia ou processos infecciosos. Cirurgias no quadril e ou coluna. Os sintomas nem sempre são conclusivos, mas os exames por imagem são cruciais para o diagnóstico eficaz da doença. Além de identificar lesões que também podem estar associadas à bursite trocantérica, como tendinites ou lesão do tendão dos músculos glúteos médio e mínimo e artrose coxo-femoral. Para a identificação exata da patologia, o ortopedista poderá solicitar radiografias, ecografia, ultrassonografia e ressonância magnética e traçar o melhor tratamento para a rápida recuperação e diminuição das dores. Processo que poderá ser acompanhado de perto pelo fisioterapeuta. Após a identificação da doença, o ortopedista indica o melhor tratamento para o paciente, que pode incluir redução das atividades físicas. Quando identificada sobrecarga articular. Aplicação de analgésicos ou bolsas de gelos no local da dor, ou mesmo tratamento com o uso de anti-inflamatórios ou por meio de infiltrações no local da inflamação. O tratamento, sendo seguido corretamente, pode garantir o sucesso e a rápida recuperação do paciente. Mas é sempre bom lembrarmos. Não ignore a sua dor. E aí, esse vídeo te ajudou? Então deixe seu gostei no vídeo. E se for a primeira vez conhecendo o canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas, te convido para se inscrever no canal, ativando o sininho, assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. E também deixe seu comentário que a Renata lê todos. Nossas redes sociais está logo abaixo do vídeo junto com nosso grupo de apoio no WhatsApp. Fiquem com Deus. Muita luz na sua vida e até o próximo Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas.